Oh glória, sai da caverna e se encha da essência do evangelho, oh glória, Jesus está aqui neste santuário Oh glória, ouve a Jesus de Nazaré Sai da caverna, não se desespere, confia mas espera em Deus e Ele vai agir Não te preocupa, Deus está contigo, sonda-o, Deus não te esquece, não Ele quer mudar, Deus vai mudar a tua vida, a glória, vai curar tuas feridas Em nome de Jesus, tua angústia terá fim e você vai prosseguir Não se liga, jovem de Deus, sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar Recebe renovo pra não parar, recebe graça pra caminhar Sai da caverna, não precisas ter medo, ninguém vai te tocar, Deus não vai te abandonar Não fique triste, a vitória está tão perto, mesmo em meio ao deserto, a fonte vai estar lá Com a Glória Deus vai mudar, Deus vai mudar tua vida, a tua vida Deus vai mudar tua vida, vai curar tua vida, vai curar tua vida, vai curar tua vida, a glória hija Lovado seja a Deus, tua angústia terá fim e você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Eu não vou sair de mim Eu não vou sair de mim A mão dele É a mão dele Eu não vou sair de mim Por que você quer parar? Eu não vou sair de mim A mão dele está estendida A mão dele está estendida Siga em frente na presença dele Sai da caverna Pode sair Sai A mão de Deus A mão de Deus Aleluia A glória Sai da caverna Pode sair Deus não vai A mão de Deus É sobre ti Você não pode Leve a Jesus Você escolheu a melhor parte E a melhor parte É ficar na presença De Jesus A glória Te alegra Jesus está neste lugar A glória Fica na presença dele Te alegra Na presença dele Ele é a nossa essência Pelo resplendor Da sua presença Eu preciso dessa presença Todo dia A glória Sua presença faz meu coração arder Só a sua presença faz o crente vencer E o pavio que fuma E o pavio que fuma é que ele vai aquecer Só a sua presença me fará acender Sua presença está neste lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para durar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção irá se levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse nosso tremendo Está aqui com a sua glória Se for preciso Ele para o sol Ele para a lua Ele abre mar Ele vai chamar Se pula a gente Se converte em gente Ele faz mais que isso Para te dar vitória Sua presença está neste lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para durar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção irá se levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus é fogo Mas também é água Que mata a sede Ele é médico Se é enfermidade Ele sabe Se é depressão Ele usa um chão Se o problema é porta Ele abre porta Ele abre porta Sua presença está neste lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para durar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção irá se levar Então abra a boca Então abra a boca para lhe exaltar Recebe cura em nome de Jesus Recebe cura Recebe a glória Glória a Jesus de Nazaré Sua presença está neste lugar Sua presença está neste lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção irá se levar Então abra a boca Então abra a boca para lhe exaltar Esse nosso tremendo Esse nosso tremendo está aqui O impossível para ele não há Ele usa fogo para durar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção irá se levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus é fogo Mas também é água Ele usa fogo para durar Ele é um médico Se é enfermidade Ele exala Se é depressão Ele usa o som Se o problema é porta Ele abre porta Louvado seja o nome do Senhor Nos exércitos Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso Ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar Para renovar Hoje uma bênção irá se levar Então abra a boca para lhe exaltar Abre tua boca Cungida Pra dar glória ao rei Ao santo dos santos A glória Faraó disse Vamos perseguir este povo Vamos alcançar este povo E vamos destruir Golias se levantou E disse Eu vou acabar com este exército de Israel Hitler Diz Eu vou acabar com os judeus Mas quando o faraó se levantou O Senhor deu uma ordem Quando o faraó se levantou Dizendo que ia matar Que ia destruir O Senhor disse Eu quero é que vocês marchem Eu quero é que vocês marchem Faraó morreu Golias morreu Hitler morreu Mas quem tem a essência do evangelho Está marchando Neste santo há E aончar Até chegar O Senhor Oh 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 Amém. 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 Marcha a batata cerraga E não para recubar Marcha a batata 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 Marcha, irmão, marcha, pastor, já sei A horta é pra marchar Quem tem a essência do evangelho, marcha A horta é pra marchar A horta é pra marchar A horta é pra marchar E não pra recuar Mas o imbordado não recebe poder Mas o imbordado não recebe poder Se você é pra mim, ele quer te dar Se você bater, a porta vai ser ali Se você descer, cheira o braço de fome e poder Se você é pra mim Se você Cheira o braço de fome e poder Mas o imbordado não recebe poder Mas o imbordado não recebe poder Se você é pra mim, se você bater Se você descer, a glória Quem tem a essência do evangelho, levante a mão E receba aí a bandeira da vitória Receba aí Receba aí Receba aí Receba aí Jeová de si O Senhor é minha bandeira Receba aí A bandeira da vitória Receba aí A bandeira da vitória A glória A glória A glória a Jesus A glória a Jesus Ele está aqui Cátia Lavarona Vamos salvar a Jesus João Batista disse Eu vos batizo com nada Mas tem um que é maior do que eu Tem um que é especial Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Você vai sair desse santuário Cheio do Espírito Santo Vai pra casa Cheio do Espírito Santo Cheio da essência Aleluia Glória Tem um mistério de fogo aqui Quero ver Jesus batizar Quero ver lá a parede A ver pra ser aceso Volta a te pegar Tem um mistério de fogo aqui Quero ver Jesus batizar Quero ver lá a parede A ver pra ser aceso Volta a te pegar Quem gosta do fogo no Espírito Pode se aproximar Embraça a pulpa no altar O fogo vai quebrar Quem gosta de fogo Pode glorificar a glória Baixa no fogo Passeia no fogo O fogo vai quebrar Que pega fogo 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 É que a fogo, senhor Batiza Aleluia Tem estrelas de fogo aqui Quero ver Jesus, pode ser Quero ver lá, vai levar Vem praça acesa, voltar, pegar Tem estrelas de fogo aqui Tem estrelas de fogo aqui Batiza, 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 senhor Quem gosta de fogo, pode se aproximar Vem praça viva, vai levar O fogo vai queimar Quem gosta de fogo, pode glorificar O fogo passeia no fogo O fogo vai queimar Queimar e pega fogo Pega fogo, pega fogo, pega fogo Pega fogo da rua, vem do altar E pega fogo, pega fogo Pega fogo do altar, senhor Pega fogo do altar, senhor Pega fogo do altar, vem da vacina Vem do altar, vem do altar E queima aqui, queima ali Queima lá, deixa queimar, deixa queimar Pega fogo do altar, vem do altar E queima aqui, queima ali Queima lá, deixa queimar Pega fogo do altar, vem do altar Pega fogo do altar, vem do altar Quem gosta do fogo, pode se aproximar Lembra-se a pinta no altar, o fogo vai pegar Quem gosta do fogo, pode glorificar Marchando o fogo, passeando o fogo O fogo vai quebrar, pegar e pegar Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo Pega fogo, pega fogo, passeando o fogo O fogo vai quebrar, pega fogo, pega fogo Pega você, vai pra casa batizado com o Espírito Santo Em nome de Jesus de Nazaré E queima aqui Neste lugar E queima aqui Queima ali, queima lá Deixa queimar, fogo no altar Neste lugar E queima a pareda E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar, fogo no altar Neste lugar E queima a pareda Aleluia 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 Aleluia